Jogos baratos em mídia digital para Xbox One e Playstation 4, é lá na Individual Games, o link tá todo aqui na descrição. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Hades e estou aqui com mais um vídeo e hoje vamos fazer um vídeo sobre as músicas de Dark Souls. Vamos falar sobre essa genialidade que é a composição musical, ou chamada aí de OST, né? Que significa Original Soundtrack, que são basicamente as músicas do game. Nós vamos dar uma pequena destrinchada aqui na música do jogo, que são incríveis. Eu fiz isso com o Bloodborne, o Bloodborne ele possui uma música muito boa para a situação, muito boa para determinadas batalhas. E fora isso, possui letras em latim, que estão ali de forma oculta, que tipo, ninguém basicamente entende aquilo ali. Mas foi destrinchado por fãs e a gente vê que o significado ali das letras são feitas para cada chefe. A gente consegue ver cada detalhe, cada carinho feito da música, né? Que a música não são palavras jogadas ali sem sentido. Por mais que quase ninguém vai entender isso, eles colocam um significado que tem a ver com a lore, com o contexto do jogo. Eu fiz isso com o Bloodborne e o vídeo é bem interessante, eu vou deixar aqui no card se vocês não viram ainda. E hoje vamos fazer com Dark Souls. Dark Souls possui também músicas incríveis como o Bloodborne, músicas que mostram o momento, mostram aquele feeling. Como por exemplo, a primeira vez que você luta com o Sith, você sente aquela música. Quando você conhece a lore, aquela música cabe mais perfeitamente ainda. Mas hoje vamos falar especialmente das músicas que estão com letras ocultas. Só que diferente do Bloodborne, que conseguiu ser destrinchado de uma forma bem mais clara, as músicas do Dark Souls foram muito mais difíceis de ser achadas e foram a maioria traduzidas por coreanos. Coreanos pegaram do latim, traduziram para coreano que traduziram para o inglês. E agora eu estou traduzindo para vocês em português. Então provavelmente podem ter erros aí de tradução, ainda mais pelo fato de que as letras não são lançadas oficialmente depois pela Nanko ou pela FromSoftware. Então tudo é trabalho dos fãs. Então eu vou deixar na descrição aqui, vou deixar aqui os links das letras, se vocês quiserem ouvir completa. E eu vou mostrar aqui as músicas que eu selecionei, que são as mais interessantes. Que mostram alguma coisa de background e vamos comentar sobre elas. Eu vou mostrar trechos, obviamente, né? Então vamos começar aqui o vídeo com as músicas. Só quero pedir antes de você deixar o seu like rapidinho aqui embaixo. E se você chegou agora e não é inscrito, se inscreve. Fica com o botão vermelho aqui, se inscrever. Ativa o sininho e se você quiser receber a notificação certinho, baixa o aplicativo que está aí na descrição. Então vamos lá destrinchar a belíssima obra musical que é Dark Souls. Primeiro eu quero começar com a belíssima e maravilhosa intro de Dark Souls 3. Eu acho que é a melhor intro dos três jogos, na minha opinião. E é uma intro que é cantada com um coral muito daora e muito legal. E o mais interessante dessa música é que ela praticamente, em um trecho, conta ali a história de Gwyn. 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 Vocês podem ver esse trecho aí que eu mostrei. Ele fala basicamente de Gwyn, né? Que rejeitou a corrupção que seria o apagar da chama e, de qualquer forma, dando a sua própria alma para alimentar a chama uma vez mais, tentando fugir dessa corrupção. Então essa música aí conta, de certa forma, o que aconteceu com Gwyn. Fica muito legal e quando você vê assim sua mente faz... Explode, né? Uma das minhas assistentes favoritas sempre foi a do Ciralona. E ele realmente também tem, de uma forma bem mais clara que as outras aqui, uma letra por trás de tudo. E a letra simplesmente conta sobre o Rei de Ferro. O fato dele se achar um deus, um rei, que ele acaba se tornando um rei arrogante, um rei tirano. Tudo nessa música inspira ali no contexto do Ciralone, que era o braço direito do rei. E a letra deus, um rei, que ele acaba se tornando um rei, que ele acaba se tornando um rei, que ele acaba se tornando um rei. É incrível como cada detalhe da letra, cada detalhezinho da música, conta de uma forma lírica, né? Toda a lore do jogo e simplesmente passa desapercebido pelos nossos ouvidos. Principalmente pelo fato da gente não saber latim. A OST do Gael também conta muito sobre ele. Só que, cara, essa OST eu não sei como as pessoas conseguiram descobrir. Porque eu, particularmente, eu não consegui nem achar a letra cantada dela com a letra transcrita em latim. Então eu vou colocar a música de fundo e vou colocar a letra que foi achada. Porém, eu não consegui, simplesmente eu não consegui, me achar na música com a letra. Porque a música é muito mais alta do que as vozes. É muito complicado de escutar e eu não sei como eles conseguiram transcrever isso. Mas a letra realmente faz muito sentido com a questão toda da Dark Soul. De toda a corrupção que o Gael sofreu na DLC Ringed City. Então se vocês quiserem se arriscar, eu vou deixar aqui na descrição todas as letras que eu falei aqui completas. Já que eu não vou postar as músicas completas. E vocês veem se vocês conseguem se achar lá. Se vocês conseguiram, se deixam aqui nos comentários. Mas a música do Gael realmente combina muito com ele. E é muito interessante também a letra. Já o ST do Serious, ela já é um pouco mais confusa. Um pouco mais obscura porque ela não conta a história dos fados. E sim, ela comenta um pouco sobre a escuridão. Ele fala um pouco sobre também, provavelmente, o filho que ele acha que carrega nos braços. E fala sobre acender a chama. A CIDADE NO BRASIL A princípio é como se ele fosse contra acender a chama. Ele fala que não vai ser imperfeito novamente. E vai obedecer os ancestrais. Que provavelmente são os deuses para renascer novamente. Então, provavelmente está falando de reacender a chama. Essa daí está bem aberta a interpretações. Se vocês quiserem deixar nos comentários também. Puta o ST bonita. Humanos do Pai do Abismo também tem uma letra por trás. Porém, é quase parecida com a do Gael. Eu consegui identificar um pouco dela. Mas é bem difícil de ouvir. Então, eu acho, particularmente, que parece ser muito mais achismo. Essa música aqui. Do que o latim impróprio dito. Mas ela simplesmente diz que o Manus é um humano que se tornou Deus. Então, ele é o Fertive Pygmy realmente. Que deu origem ao todo abismo. Toda a escuridão. E, a princípio, a era dos humanos. É bem interessante a música do Manus. E seria mais legal se ela fosse mais clara. A gente teria muito mais dúvidas sanadas em relação a um personagem que tem as suas teorias. E é bem misterioso. E, bem. Essas daqui são as principais que eu escolhi. Existem mais letras. As que eu achei mais foram do Dark Souls 3. Como vocês podem ver aqui. A Dark Souls 1 são pouquíssimas que foram traduzidas dessa forma. Eu não sei porquê. Bloodborne foi muito mais explorado esse lado musical do que o próprio Dark Souls. Tanto que só possui uma fonte de tradução. Que é essa coreana que eu falei do Dark Souls 3. Do 2, eu não sei se foi a coreana. Que foi do Alon que eu falei aqui. Mas, né. Infelizmente, são essas as fontes. Mas, algumas coisas realmente fazem sentido. E eu queria mostrar aqui pra vocês. Como que é a genialidade musical da série Souls. Com todo esse brilho por trás. E toda essa letras ocultas, de certa forma, nas músicas. Qualquer coisa, se eu tiver mais músicas, mais informações, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Mas, eu espero que você deixe seu like aqui pra me ajudar nesse trabalho aqui. Então, é isso aí. E também, se você não é inscrito, se inscreve aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.